Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 5 livros com personagens LGBT e que são livros felizinhos. Essa lista pode parecer um pouco aleatória caso você não tenha o costume de ler livros LGBTs, no caso, né, com personagens LGBTs. Porque, assim, deveria ser mais comum a gente encontrar histórias felizes, não é mesmo? Mas se você já é uma pessoa dessas que realmente consome bastante conteúdo de personagens LGBTs você já deve ter percebido que não é tão fácil assim achar coisas felizes. Porque normalmente a história pode até em boa parte ser feliz, mas em algum momento ali o personagem vai morrer ou a pessoa vai ficar com sequela, ou ela vai sofrer homofobia, ou ela vai ter AIDS e vai morrer eventualmente. E então eu decidi fazer essa lista aqui indicando esses 5 livros que eu adorei ter lido e que são realmente com personagens LGBTs e que são livros felizes. O primeiro livro da lista é justamente o mais recente que eu li e que foi o que me deu a ideia de ter esse vídeo, que é o Espere a Temer Verde Coroa da Leah Johnson. E a história desse livro é sobre a Liz, que é uma menina que ela quer entrar numa universidade e ela é musicista, e ela tentou conseguir uma bolsa de estudos dentro de uma universidade que ela queria, mas acabou que ela não conseguiu por, enfim, N motivos. Ela sabe que quem for a rainha e o rei do baile de formatura vai ganhar uma bolsa de estudos em alguma universidade. Então ela vai começar a ir nessa luta pela coroa justamente pra conseguir esse sonho dela de, enfim, estudar. A única questão é que a Liz ela não é popular e no caso ela é tipo o completo oposto porque ela prefere que as pessoas nem saibam que ela existe. Ela vai realmente ir junto das suas amigas precisar fazer toda uma corrida muito louca e várias estratégias pra que ela realmente comece a ficar conhecida e depois de fato vire a favorita pra ganhar. Essa história, ela é muito legal, muito fofa. Tem alguns momentos que realmente tem uns certos dramas, mas ela é uma história muito alegre, muito positiva e muito otimista. Todas as cenas desse livro são tipo muito lindas, inclusive eu estou tipo todo arrepiado só de lembrar de algumas delas. E do meio pro final é quando realmente tudo começa a ficar tipo eufórico e aí tem várias cenas muito bonitas. A Liz acaba se apaixonando por uma das meninas que também tá concorrendo pra ser a rainha do baile de formatura. E aí é muito fofo ver essas duas meninas, elas começam a se conhecer e justamente elas né? Tendo lances. Esse foi o livro que eu e a Ana Rosa nós lemos no mês de fevereiro no nosso projeto de leitura conjunta do Ana Lulê. Todo mês a gente escolhe um livro pra ler e a gente comenta junto lá numa live no Instagram. Então se você não me segue por lá ainda por favor faça isso e também não se esqueça de seguir a Ana Rosa também que ela é maravilhosa. E aproveitando vamos falar sobre o próximo livro que também é um livro muito fofo e muito rápido de ser lido que é 15 Dias do Vitor Martins. Esse livro aqui se você já acompanha o canal há algum tempo eu indico ele a torto e direito porque realmente eu amo esse livro. Inclusive minha mãe leu esse livro recentemente e ela amou tanto que já tá lendo o outro livro do Vitor Martins. Esse livro aqui ele é um livro já mais voltado pro público juvenil de fato. É sobre um menino que se chama Felipe que é apaixonado por o seu vizinho chamado Caio. e eles têm essa daí de que eles são muito jovenzinhos eles estão começando nessa coisa de primeiros amores só que a única questão é que Caio não sabe que Felipe é apaixonado por ele. E Caio vai passar 15 dias no apartamento de Felipe morando lá porque justamente a mãe dele vai viajar e ela enfim não quer deixar o garoto sozinho. E ao longo desses 15 dias eles vão se aproximar ainda mais porque justamente eles já são tipo colegas de prédio e aí eles vão de fato virar amigos e talvez que saia uma coisa a mais. E é muito muito legal a escrita do Victor Martins ela é muito muito dinâmica muito fofa muito engraçada e tem várias frases incríveis dentro desse livro inclusive vai virar uma adaptação futuramente foi anunciado que os direitos de adaptação foram adquiridos por uma produtora não sabemos ainda se vai ser filme se vai ser série mas talvez venha aí e eu tô muito 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 curioso pra ver o que vai vir. Outro livro que eu também coloquei aqui na lista como um livro felizinho é The Prom A Festa de Formatura que é tipo com várias pessoas porque isso aqui é baseado numa peça de musical que tem lá na Broadway e essa mesma peça também foi adaptada para um filme na Netflix mas que realmente segue em caminhos completamente diferentes. Essa história daqui ela começa com um pretexto de homofobia que justamente a protagonista dessa história ela não vai poder levar a sua namorada pro baile de formatura e então artistas da Broadway eles acabam descobrindo que isso aconteceu e eles vão até a Indiana que é onde é essa escola e eles vão fazer uma série de protestos pra ajudar a Emma a conseguir levar a sua namorada no baile de formatura sendo que a Emma no caso é a única que é de fato assumida ela é a única pessoa assumida da escola inteira então as pessoas já tem um olhar pra ela de uma maneira diferente de fato homofóbico ao longo do livro vão tendo várias situações realmente em que a Emma fica desconfortável no meio dessas pessoas todas inclusive na metade do livro tem uma cena que é tipo muito triste mas depois dessa cena eu gosto de acreditar que essa cena ela existe pra justamente ser uma catapulta pra tipo coisas melhores estão por vir e aí ela consegue se reerguer depois disso então mesmo que tenha esse momento ali no meio que de fato é um pouco mais triste um pouco mais pesado logo depois realmente vem coisas mais felizes pra tipo nos dar otimismo de mostrar que tipo talvez realmente o mundo seja melhor do que de fato ele está agora e se você assistiu o filme da Netflix você provavelmente vai adorar esse livro porque ele é mais focado justamente nas duas meninas que não temos tanto desse foco lá no filme então fica aqui mais uma indicação outra indicação que eu também tenho de um livro maravilhoso que eu já comentei aqui no canal também é Você Ter a Vida Inteira do Lucas Rocha esse livro aqui ele fala sobre três meninos que são gays e possuem algum envolvimento ali com o HIV um deles já é soropositivo há bastante tempo já faz o tratamento dele e está indetectável ou seja ele não transmite o vírus para ninguém o outro menino está se relacionando com este primeiro e ele não enfim não entende muito bem do que seria isso ele está desesperado e foi fazer o exame para saber se ele tem HIV spoiler ele não tem HIV e o terceiro menino ele conhece este segundo menino justamente indo fazer o teste de HIV e ele descobre que ele é soropositivo então são três meninos que eles têm relações completamente diferentes com HIV e todos os três vão se desconstruindo ao longo dessa história que é lindíssima também tem várias marcações que eu fiz aqui no livro por mais que fale sobre HIV o livro ele não é pesado de forma alguma ele não é parecido com esses filmes que a gente tem na Netflix em que gays estão sendo muito felizes e aí eles pegam HIV e morrem enfim não é disso que estamos falando esse livro aqui de fato é feliz porque ele mostra que você tem a vida inteira então é realmente um livro que ele dá uma perspectiva de vida principalmente mostrando o lado das pessoas que tem HIV de que isso não é o fim do mundo caso você se trate e caso você de fato tenha acesso ao tratamento e um retrato muito legal que tem disso aqui é porque justamente esse livro ele é completamente baseado na realidade o Lucas Rocha ele trabalhou na Phil Cruise então ele entende de fato como é esse tratamento das pessoas que possuem HIV bancado pelo SUS então assim a gente só tem que torcer pra que o digníssimo presidente ele não acabe com o SUS do jeito que ele está tentando porque aí de fato algumas pessoas que necessitam do SUS pra sobreviver vão ficar um pouquinho mais complicadas e por último mas não menos importante um dos meus livros favoritos do universo da Cassandra Clare é o Pergaminhos Vermelhos da Magia esse aqui é o primeiro livro de uma série que a gente ainda não tem ao certo quantos volumes vão ter ainda não sabe se são dois se são três mata nesse limpo aí e é focado no Magnus e no Alec que são justamente os melhores personagens desse universo eu amo esse casal eu sou completamente apaixonado por eles porque eles são muito fofos eles são incríveis o Magnus e o Alec eles se conhecem lá em Instrumentos Mortais na série original da Cassandra Clare e mais ou menos ali no segundo no terceiro livro é quando eles começam a ter um relacionamento e então eles decidem fazer essa Eurotrip justamente pra eles estreitarem o relacionamento eles terem um momento só deles ali romântico e coisas do tipo e é muito legal o livro ele começa quando eles estão em Paris enquanto eles estão tendo esse momento feliz fofo romântico deles porque né é Paris acaba que eles descobrem que eles de certa forma vão estar envolvidos ali com algumas confusões que estão acontecendo lá pela Europa e justamente envolvendo ali os demônios e todos esses seres do submundo se você nunca leu nada de Cassandra Clare não tem o menor problema você pode começar daqui assim como ela começa né ela introduz o universo sempre que ela está iniciando uma nova série então você pode começar a partir daqui sem o menor problema obviamente vão ter referências a outros livros mas nada que vai atrapalhar realmente a sua experiência de leitura nessa série inclusive se você ficar curioso você pode ler os outros livros sem também o menor problema se você gosta de fantasia e está buscando um livro de fantasia que tem romance só vai nisso daqui eu estou lendo o segundo livro inclusive e eu estou tipo amando muito principalmente porque no segundo livro se passa três anos depois desse e já tem uma coisa ali no relacionamento deles que é spoiler caso você esteja lendo ainda o universo do Shadowhunters então não vou falar mas é muito fofo e por último eu vou dar uma sexta dica aqui mas ela vai entrar como bônus porque justamente ainda não foi lançado oficialmente aqui no Brasil eu li ano passado o livro Cemetery Boys do Aidan Thomas e esse foi com certeza um dos melhores livros que eu li ano passado aqui no Brasil o livro vai se chamar Os Garotos do Cemitério e vai ser lançado pela galera recorde ainda nesse primeiro semestre e eu já li né em inglês eu espero muito lançar aqui em português para reler esse livro em português e eu posso dizer que é incrível é muito feliz é lindo e vai ser tudo eu espero que vocês leiam esse livro porque realmente vai ser muito 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 legal já tem resenha aqui no canal falando sobre esse livro mas no resumo muito resumido o Yadriel ele é um menino bruxo trans que ele justamente está tentando ali fazer o processo de iniciação dele que é um rito de passagem digamos assim mas a família quer que ele faça o ritual de mulher enquanto na verdade ele já é um menino trans ou seja ele tem que fazer o processo de homem e a família dele não está aceitando isso e aí então ele e a melhor amiga dele decidem fazer isso burlando as regras escondido de todo mundo e tentando realmente provar que ele consegue ele é um bruxo de verdade ele junto da sua família vai ali tentar achar o espírito do primo dele que aparentemente acabou de morrer e eles não sabiam disso e o Yadriel ele tenta invocar esse espírito sozinho e ele acaba invocando por engano o espírito do bad boy da escola dele que também ninguém sabia que tinha morrido e aí ele junto de sua amiga e do Julian que é justamente esse bad boy eles vão tentar entender o que aconteceu com esse garoto como foi que ele morreu porque ele não lembra de ter morrido e também em paralelo tentar achar de fato o que aconteceu com o primo dele com certeza absoluta os garotos de cemitérios é um desses livros juvenis assim que eu melhores que eu li na minha vida é muito fofo e eu espero muito que vocês leiam porque eu amo essa história então ai vai ser incrível então é isso esses aqui foram os livros que eu tinha para indicar para vocês são realmente livros que eu adorei muito inclusive o garoto de cemitério mesmo que eu ainda não tenha ele físico aqui para mostrar para vocês e se você já leu algum desses livros me deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês se vocês gostaram também se vocês não gostaram inclusive deixem outras indicações de livros felizinhos para a gente continuar aumentando essa lista só você comentar aqui embaixo também se você ficou interessado em ler algum desses livros aqui na descrição vai ter o link lá da Amazon e se vocês ficarem comprando com o meu link vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e a tirar um certo projeto do papel que se tudo der certo esse ano vai sair e é isso se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau